Larga! Larga a Nath, Vanquira! Larga a Nath, senão vou ser obrigado a atirar em você! Atira de uma vez! Atira nesse maníaco que ele é o líder dessa gangue de vampiros que tá aterrorizando a cidade! Ele é o cérebro de tudo! Atira! Não vai atirar nada, gentezinha! Não vai não, sabe por quê? Porque você não tem coragem, né? Você não vai querer correr o risco de acertar essa coisinha linda e rebelde que tá aqui nos meus braços! Me larga, seu animal! Me solta de uma vez! Cuidado, Beto! Veja você! Vigora! Não tem até em voz! Quanto mais você briga, quanto mais você fica brava mais aumenta meu desejo! Pode, pode lutar o quanto você quiser! Pode sacudir o quanto você quiser esse cortinho delicioso! Sabe por quê? Porque eu não vou te soltar! Achei não vai me largar, não? Não! Quero ver agora! Ai, meu Deus! Vai! Não! Prova! Olha o que você fez com o meu braço! Você sentiu o gosto, né? O sabor inebriante do meu líquido vital, né? Admitir que você gostou, vai. Pode admitir. Não. Não, eu sou mordífera, me defender de você. Você seguiu seus instintos, vampirinha. Agora que você experimentou, não vai querer parar mais, não. Você vai querer beber sempre. Bran, vambora, Bran. Morde logo esse cara antes que chega alguém. Drac, Drac, vambora ele aqui, cara. Nat, te quero te ter pegoa que eu vim daí. Vambora, vambora. Nat, Nat. Nat, você tá bem? Não, não me abraça, Beto, não me abraça, por favor. Fica longe de mim. Isso não podia ter acontecido. Eu mordi o Drácula. Ele não podia ter mordido esse sujeito louco. Quer dizer então que você tá dando vazão aos seus instintos? É assim que você disse que tá se sentindo melhor? Que tá tentando se livrar desse vírus? A primeira oportunidade que tem, crava seus caninos numa veia latejante que surge na sua frente? Ela tava só se defendendo, Ferraz. O cara queria acabar com ela. Foi legítima defesa. Eu não queria. Eu juro que eu não queria que isso acontecesse. E agora, hein? O que que vai ser? Todo mundo sabe o que eu penso sobre esse assunto. Pra mim, continua valendo a máxima do saudoso Fredo Cavalcante. Vampiro bom é vampiro morto. Bom, colegas. Esses são os agentes Zulu e Hiromi. Como vocês sabem, eles que foram até ele com a família Maia. Zulu e Hiromi, esse é o Dr. Atila Ferraz. O novo chefe do departamento. Veio pra ficar no lugar do Dr. Fredo Cavalcante. Como vai, agente Hiromi? Agente Zulu? Como vai, Dr. Atila Ferraz? Muito prazer, Dr. Ferraz. Esse é o agente Rodolfo. Bom de briga. E aí, tudo bem? Prazer em conhecê-los. Nós acabamos de entregar o nosso relatório de incursão à ilha ao Miguel. Olha, foi uma trabalheira. Estão acontecendo coisas muito estranhas naquele lugar. Os resultados das experiências científicas que ali foram feitas são algo assustador. Pois é. Nós conseguimos trazer a família Maia de volta. Eles tinham ido atrás do Tony, que é um dos integrantes da família que foi encontrado e voltou conosco. Mas a Regina, a prima do Tony, foi com a gente também. E infelizmente... Infelizmente, ela foi abduzida por um disco voador. Gente, mas o meu irmão Marcelo Montenegro... Vocês têm alguma notícia dele? Tem, tem sim, Beto. Ele, a filha e as outras pessoas ainda estão na ilha. Mas o Tony, ele pode nos dar mais informações sobre isso. Afinal, ele ficou mais tempo lá naquela ilha, né? Tem também a Cleo, que é a outra prima do Tony que sumiu por lá. E também o Carvalho, a Perpétua. Muita gente ficou presa naquela ilha. A gente teve que sair às pressas. Não deu pra ajudar mais ninguém. E também nem tinha mais lugar no helicóptero. Olha, o ideal seria o DPCOM formar uma equipe pra ir resgatar todo mundo que ficou preso naquela ilha. Isso tá fora de cogitação. O DPCOM não vai mandar nenhuma equipe pra aquela ilha. Nós vamos concentrar as ações exclusivamente aqui em São Paulo. Doutor Ferraz, por favor, o senhor tem que abrir uma exceção. O senhor viu, a ira, o homem, o Zulu, eles são testemunhas. Há pessoas presas na ilha, isolados. Nós temos que retirar aquele povo de lá. Eles vão ser devorados pelos mutantes. Não insista, Montenegro. Nós já conversamos sobre isso. Mas, meu Deus do céu! Por causa das informações contidas no arquivo Ômega, esse assunto agora é do Exército e do Ministério da Defesa. O DPCOM não tem mais ingerência sobre as questões relativas à ilha. Mas e as pessoas que estão na ilha? Será que não poderíamos fazer nada? Vão ser abandonadas à própria sorte? As pessoas que foram pra ilha, foram pra lá porque quiseram. Foram pro lugar onde não foram chamadas. Pois agora, aguentem as consequências de seus atos. O que a gente pode fazer é mandar o relatório, uma cópia do relatório dos agentes Hiromi e Zulu para o Exército. É o máximo que o DPCOM pode fazer. Mas, doutor Ferraz, nós podemos... Assunto encerrado, Mutante Nath. Gente, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu já acionei o esquadrão antibombas, mas deve haver algo que possamos fazer. Esquadrão antibombas? O que você tá falando ali? Eu tô falando de uma bomba. O DPCOM acabou de receber uma denúncia anônima pela internet. Vai explodir uma bomba no viaduto do chá. O que é isso? O que tá acontecendo? Um tremor no prédio, um tremor estranho, diferente. Parecia um terremoto em São Paulo, como aquele 5.2 da escala Richter, que apavorou a cidade em abril de 2008. É o amor de Deus, vocês não ouviram o que eu acabei de falar? O DPCOM recebeu uma denúncia anônima de que explodiu uma bomba no viaduto do chá. Mas será que foi isso? Se foi essa bomba, foi de alta potência, pro prédio ter tremido desse jeito. Meu Deus, será que foi uma bomba mesmo? Não, não pode ser. Não pode ser, essa cidade querida não pode estar sofrendo uma violência dessas. Nem me fale, eu amo São Paulo, mesmo com todos os problemas, trânsito, poluição. É aqui que eu quero morar pro resto da minha vida. Droga, a internet tá fora do ar, eu não consigo acessar nenhum site, olha aí. Talvez seja melhor a gente ir pras ruas pra saber o que realmente tá acontecendo. É isso. Aline, Miguel, Nath, vamos, vamos até o viaduto do chá, vamos ver o que tá acontecendo nessa cidade. Vamos. Alô? O quê? Os vampiros vão invadir o DPCOM? Obrigado pela informação, doutor. Explodiram mesmo uma bomba no centro de São Paulo. Meu Deus do céu, essa gente não tem coração. Deve haver muitas vítimas. Ambulâncias, bombeiros, médicos, já tem muita gente indo pra lá. Não, eu entendi, eu entendi. Obrigado por nos avisar da invasão dos vampiros. Não, vou passar. Um alerta geral, imediatamente. Pode deixar. Obrigado, até logo. Atenção, agentes. Prepare-se para o confronto. O DPCOM vai ser invadido por vampiros. O quê? Você tá dizendo que os vampiros vão atacar o DPCOM aqui na própria sede? É. Parece que eles estão querendo se vingar das nossas operações no baile dos vampiros e no parque de diversões. Quero todo mundo em alerta máximo. Peguem as suas armas agora. Os vampiros estão vindo aí.